Música Amigos do plantão Veneno Bacabal e do programa Voz do Povo, me encontro aqui no bairro Santa Clara, mais precisamente na rua do Cisne, mais conhecida como a rua da Coca-Cola. Neste bairro tem várias empresas, entre elas a fábrica de colchões e também a própria empresa da Coca-Cola. E agora após 20 anos, de acordo com moradores, eles estão colocando a prefeitura a camada asfáltica. De acordo com os moradores, chama aqui o detalhe, segundo os moradores, que eu conversei agora há pouco, eles me falaram que aqui não será feito nem o meio fio e nem a sarjeta, para que a lama, a água possa escoar normalmente. O serviço será feito somente a colocação da camada asfáltica. E os moradores aqui vão ter que tirar do próprio bolso para fazer o meu fio e a sarjeta. Vamos ver o que os moradores falam sobre esta obra. O asfalto que está sendo colocado é bem-vindo, mas a prefeitura tem que fazer o serviço completo e não pela metade. Veja o que os moradores aqui da rua do Cisne, mais conhecido como Rua da Coca-Cola, falam sobre esse trabalho. Precisa fazer o meu fio, né? A água escorre direitinho. Tem que fazer o serviço bem feito, né? É, bem feitinho. Aqui nunca teve asfalto? Não, aqui não. O que você acha que eles estão fazendo só agora? Por que eles estão colocando agora? Para o governo que fez ganhar, né? Para eles ganharam. Eu acho que é isso, né? Quer dizer, eles estão tentando enganar o povo com isso aí, né? É. Deve ser, né? Deve ser, né? É. Chega aqui, Sardão. Vou conversar com esse outro cidadão aqui, faz favor. Aqui nunca teve asfalto aqui? Nunca foi colocar asfalto? Não, nunca teve asfalto nenhum aqui. O primeiro serviço que estão fazendo, eles ainda não estão assando de vantagem. Agora, eu tive informações concretas, pessoal da prefeitura, que eles vão fazer, como estão colocando o asfalto, mas quem vai fazer o meio fio e a sarjeta de cimento são os moradores. O senhor concorda com isso? É, a gente faz porque para ficar nessa posição, o direito é deles fazerem, né? No caso, o direito é deles fazerem o serviço completo, não o serviço mal feito, né? É. Aí a gente faz porque realmente ninguém quer, não vai ficar nessa posição, né? Como é o seu nome? Domingo. Seu Domingo. Será por que eles estão colocando esse asfalto agora? Será por que é? Eu estou achando uma coisa. Pela prensa que está neles, e eles com medo de um outro gestor novo que está chegando. Estão querendo enganar o povo, enganar o povo. Manter isso aí com medo de um outro gestor que está chegando aí, eles fazendo para enganar o pessoal. Estão colocando na intenção de tentar enganar o povo. O povo não é besta, né? É, não. É, não. O povo não é besta, não. Estão sabendo isso aí que nunca teve isso. Nunca teve. Nunca teve. Quantos anos o senhor mora aqui? Só 26. 26. 26. Nunca colocaram asfalto aqui? Não colocaram nada, nenhuma pissarra. O dinheiro botava agora. Agora é estranho, né? Tem. Pissarrazinha, botaram asfaltozinha em cima aí, mas... Um bairro desse aqui que tem a fábrica da Coca-Cola, tem a fábrica de colchões e estava abandonado. É abandonado. E outro que nunca teve aqui. Não tem um colégio nesse bairro. O bairro aqui é grande, não tem um colégio. Ah, não tem escola aqui? Não tem. Aqui para deixar uma criança de saber BR, é um sacrifício de vida. E no inverno aqui, como se diz, é a lama. E no verão é a poeira. Mas agora eles querem saber do voto, né? Só para eles querem saber do voto. Eles estão querendo, mas nem isso às vezes... Nem isso às vezes não... Às vezes eles pensam que vão enganar o povo e eles que são enganados. Enganados, é. Aí eu estou vendo. Não é eu que não vou votar mesmo, não vou dizer que vou que eu não vou votar. Mas aí o comentário que eu estou vendo aqui é só pelo lado só. Para mim não está bom não, né? Porque se vão fazer... Fizeram esse asfalto aí, mas não vão fazer o... A sarjeta, né? O meu e o filho, não vai adiantar nada. Porque quem conhece, quem sabe, somos nós que moramos aqui. E eles disseram que fazer colocar só o asfalto? Só o asfalto. Por conta do... Por conta do morador da rua. Cada carro que faça a frente da sua casa, né? Isso aí é errado. Porque nós que moramos aqui, nós sabemos o destronço de água que vem daí de cima. Há quanto tempo a senhora mora aqui? Eu também com uns 20 anos já. Nunca, nunca, nunca. Nadinha aqui. Só bota mesmo só essa terra vermelha aí e quando chove, só sai de casa quem tem direito de fazer alguma coisa na rua, né? Porque não faz nada. Eles falaram que vão colocar o asfalto no bairro todo. A senhora acredita nisso? Eu não acredito não, de jeito nenhum. Porque se fosse para fazer no bairro todinho, eles já tinham passado a máquina nas outras ruas. E passaram só aqui. Então eu não acredito não. Todo mundo aqui, que mora aqui na rua, conhecido como Coca-Cola, vai ter que fazer o meu fio e a sarjeta. É, porque agora um rapaz veio pedir café aqui e eu disse que nós não tomamos café. Aí eu perguntei para ele e disse que não, que cada carro vai fazer o seu. A situação é difícil, né? É, a situação é meio complicada, né? Porque o saco de cimento está bem baratinho para a gente fazer isso daí e isso aí é direito deles entregar a rua toda organizada, né não? É verdade, eles estão fazendo um serviço, mas um serviço pela metade, não é serviço completo. Está pela metade, aqui não tem nada completo, está tudo pela metade. Qual seria o seu apelo para o prefeito, para o pessoal que está fazendo esse trabalho aí? Nem eu mesmo sei dizer, sabe? Mas eles estão fazendo o serviço deles, né? Não, o importante é que o asfalto está vindo depois desse tempo todo. Agora a grande questão é que você ainda vai ter que arcar com as consequências, você vai ter que mandar fazer o meio fio, né? Com certeza, a gente vai ter que comprar o cimento para fazer, né? E pagar o pedreiro também, né não? Que isso aí é serviço deles, entregar tudo no jeito. Como é que a senhora avalia essa atitude do prefeito de Bacabal, do grupo do prefeito, que está mandando asfaltar somente agora, faltando uma semana para a eleição? Isso aí para mim, para mim, isso aí é para ganhar voto. Vai tentar enganar vocês. É para enganar, mas eu mesmo não sou criança mais não, criança que a gente se engana com bombons, nem criança não se engana mais. Esse caso é uma obra eleitoreira. Com certeza, né?